Ó, Denis Abraão, vice de futebol do Grêmio! Bom, cara, eu vou fazer um corte, tá? Só pra gente encerrar logo, porque a gente já tá com uma hora e meia de pós-jogo. É... Douglas Costa, tá, gurizada? Eu vou só retomar a história. Fábio, o tweet do Douglas Costa, por gentileza, dá em linhas... Se tu puder já ir abrindo, porque o que aconteceu, tá, gurizada? Douglas Costa tomou um cartão amarelo infantil, um cartão amarelo bobo. E aí, após a partida, ele foi para as redes sociais no Twitter e aconteceu o seguinte, Fábio, vai. Vão tomar no chute vocês que tão achando que eu tomei o terceiro amarelo, porque eu forcei. Tá. O Juízo, no final da conversa, me autorizou a sair por ali e quando eu virei as costas, o próprio me deu o cartão. Então, pra finalizar, eu sou muito mais gremista que esse pessoal que vive de vamos lá. Aí um torcedor respondeu pra ele e ele respondeu esse torcedor, né? Sim, deixa eu achar aqui. O torcedor teria dito pra ele, é, tu podia ter pedido desculpa e tal. E aí ele teria dito pro torcedor, eu não te devo desculpa. Alguma coisa nessa linha. Ah, o torcedor que respondeu, ele excluiu o tweet agora. Tá. Mas o tweet era no sentido de cobrar um pedido de desculpa do Douglas Costa. E aí o Douglas Costa falou, não te devo nada para pedir perdão. Outra coletiva? Ué, ué. Ué. Peraí, peraí. Ah, vamos ter outra coletiva, senhoras e senhores. Tchau, 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 tchau.